O iPhone 14 Plus é a nova escolha dos endinheirados ou de pobre premium. Ele vem com alto-falantes estéreo, rodando sistema iOS 16, ainda com um baita processador hexa-core da geração anterior e 6 GB de memória RAM. Tem design resistente para quedas bruscas e proteção contra água e poeira, com tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. Outras novidades são o sistema de detecção de acidente e a bateria 4.323 com carregamento rápido e recarga sem fio. É Dual SIM, com internet por 5G, além do 4G ou Wi-Fi bem rápido e com três opções de armazenamento, 128 ou 256 ou 512 GB. Sua câmera traseira é dupla, ultra e grande angular de 12 megapixels com estabilização óptica por deslocamento de sensor e flash. Completa de recursos, como o modo noite para ambientes escuros, modo cinema, modo ação e filmagem em 4K. Já a frontal, também de 12 megapixels, faz desbloqueio facial rápido e seguro e é ideal para selfies e face time, além de também ter modo noite e modo retrato. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você confere uma comparação de tamanho e mais informações. Aproveite e se inscreva também no canal. E agora você pode acessar o link do canal. E agora você pode acessar o link do canal. E agora você pode acessar o link do canal.